Eu quase buguei, quase buguei, ué? Eu tô comendo pão francês, e ele o que ele tá comendo? É brasileiro, é pão d'água, gente, eu tô comendo tabaco aqui, eu tomo um banho de mar, nossa, pior que eu cortei vários, né? Eu te falei? É mais comido. O que que deu? Virei a câmera pra mim sem querer, mas tá gravando ainda. Tá bom, vou colocar mais umas coisinhas aqui, eu vou rechear bastante, né? E qualquer coisa como, oh, eu esqueci de falar que tinha azeite ali, né? Ah, eu não tô falando nada, né? É, perdeu o azeite. Eu tô comendo nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Foi um livramento, pode ter sido, mas não como amendoim, porque não são essas bolinhas aí. Seria interessante eu achá-las de volta, porque eu gosto muito delas. Então, universo, se você quiser colaborar comigo. Eu posso até imaginar onde que talvez esteja. Mas tenho que estar indo até lá para buscar roupa que estou aqui. Uuuuh! Uuuuh! Ainda bem que a chuva deu uma esperada e eu ajeitar a minha lona, porque... Uuuuh! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.